Música Eu sou Alexandre Pessoa Dias, eu sou da diretoria do sindicato dos trabalhadores da Fiocruz e nós estamos acompanhando e apoiando a luta da aldeia Maracanã sob duas perspectivas. Uma reflexão é enquanto patrimônio histórico, científico, cultural. Música Dessa edificação. E quando nós colocamos a edificação, nós estamos levando em consideração não somente o prédio, como o seu entorno, que faz parte de uma edificação que tem uma posição estratégica na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando nós falamos a edificação, nós estamos entendendo todo o perímetro e o entorno que já foi devidamente utilizado de forma variada pelas diversas etnias que são aqui, na expressão de uma cultura viva, de uma cultura indígena. O outro elemento é considerar esse espaço como um território indígena. E se ele é um território indígena e se teve ocupação durante vários anos de várias etnias, cabe que o poder público deve discutir, dialogar e que os indígenas passam a ser coautores de uma proposta de melhor uso desse espaço. Uma discussão a título de exemplo é uma possibilidade de se vir a se tornar uma universidade indígena. A universidade, cabe registrar que ela, na Constituição Federal, tem a prerrogativa da autonomia universitária. E a autonomia da cultura e da ciência, para nós, é um pressuposto fundamental para que esse espaço realmente seja vivo e que a cultura realmente expresse a luta dos povos originários, que é milenar. É, só uma pergunta. É, assim, saiu uma nota do governo Sérgio Cabral, é, chamando as pessoas que habitam ou que atuam, que vêm aqui, a população, a sociedade civil, como invasores. É, de uma forma deselegante, é, ou seja, a todo momento, quer dizer, os recuos táticos, é, saiu na mídia dizendo que ele vai reformar, quer dizer, o prédio, quer dizer, com forma de garantia do patrimônio material. Mas o que a gente está colocando aqui é o patrimônio imaterial, né, quer dizer, a gente percebe que quem vem aqui tem mais de 30 etnias que vêm aqui e que eu acho que tem que vir mais. Aqui tem que ser um polo irradiador de cultura. Como é que você interpreta essa condição do governo falar que vai reformar porque está em sintonia com a sociedade desde que saia os invasores? Como é que você, a sua instituição, vê essa colocação? Veja bem, é, eu falo numa perspectiva da pesquisa das comunidades tradicionais. Nós temos que aprender com a história. E o governo do estado do Rio de Janeiro tem que aprender com a história. E ela tem que aprender com a história do próprio caso da aldeia Maracanã. A tentativa de entrada do batalhão de choque no sábado, da forma como se deu... O governo do estado do Rio de Janeiro tem que aprender com a história da aldeia Maracanã. Mostrou um caminho muito indesejável que foi público e notório à insatisfação da população com relação a essa atitude do governo do estado. Veja bem, a partir do momento que essa medida foi realizada e que se mostrou que não foi uma boa resolutividade da questão, isso, na verdade, gerou uma ampliação e fortalecimento do que simboliza a aldeia Maracanã. Na medida que o governo insiste em colocar de forma precipitada relações que criminalizam ou que desqualificam o direito das comunidades indígenas, me dá a impressão que não está aprendendo com o próprio processo. Então, veja bem, o caminho que está sendo mostrado pelos movimentos sociais com apoio de várias instituições, de vários sindicatos, é que o estado tem que seguir um rumo oposto ao que ele está seguindo. Então, o que tem que ser pactuado agora é qual é a articulação que tem que ser feita para a garantia dos direitos dos índios, que está devidamente pautado na legislação estadual e na legislação federal. E essa expressão invasores não é assim, deselegante para um governo, que seria o senhor pretor, não seria a forma aqui do senhor de engenho, uma visão muito discriminatória, um deselegante para um governo chamar de invasores? Sem dúvida. O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, coloca claramente que os portugueses fizeram a invasão do Brasil, porque esse território era dos povos originários. Na medida em que se inverte essa lógica e coloca que o índio é o invasor, isso claramente me traz um traço ideológico que se traduz na prática de um processo de criminalização dos movimentos sociais. As palavras têm força e elas têm que ser devidamente medidas por parte do governo do estado. Então, eu acho e compartilho da opinião de vários profissionais que trabalham no assunto, que a aldeia Maracanã é um território indígena. E qualquer termo inadequado ou medida de força repercute, no meu modo de ver, numa violação de direitos. Então, uma pergunta para ele. Você acha que é possível um processo de reforma desse espaço, reconstituição, com financiamento público, mas a partir de um modo de produção de trabalho indígena, que é o modo de mutirão, ou isso é um horizonte top? Sem dúvida que é possível. A aldeia Maracanã está promovendo o inédito viável. A primeira questão que no começo ouvíamos dos céticos que o prédio inevitavelmente seria demolido. E o apelo nacional e internacional mostrou que aqui tem o seu devido valor, não o seu preço, mas o seu valor histórico, cultural. Sem dúvida, a infraestrutura do prédio, isso já houve posicionamentos do próprio CREA, com relação à questão da infraestrutura da edificação. Vendo-se, aparentemente, percebe-se claramente que há uma necessidade de um restauro dessa edificação. Então, sem sombra de dúvida, que um projeto emancipatório, inclusivo, e que atenda às prerrogativas, enquanto patrimônio histórico, poderia ser feito com a participação dos indígenas, num processo de aprendizado coletivo, no restauro dessa edificação. Sem dúvida, teríamos um marco no Rio de Janeiro, porque demolições, remoções, desterritorializações, qualquer governo faz. Agora, um processo de recuperação de uma edificação dessa, seguindo prerrogativas de participação, controle social dos indígenas, seria algo inédito. E aí seria algo a ser lembrado de uma política pública a ser valorizada e a ser utilizada como exemplo do Rio de Janeiro para o mundo. Então, só concluindo, quer dizer, a postura de Cabral lembra muito aquela figura, uma figura autoritária, uma figura assim, tipo arrogante, inimigo de classe social, quer dizer, seria um burguês disfarçado, pouco brasileiro. Tem o nome de Cabral, que historicamente lembra Pedro Alves Cabral, que a história diz que descobriu o Brasil que não foi bem assim. Houve muitos massacres, muitos assassinatos, mortes. E agora, quando se trata de uma questão originária, discutir um projeto de universidade, um projeto de mundo, o governo autoritariamente, vendendo para a mídia, que aqui se trata de lumpesinato, pessoas desprovidas de qualquer nível de responsabilidade, e aí o discurso da invasão e o recuo automático. Então, é só para concluir, o papel da sociedade nesse momento, a UAB, a ABI, as associações, aos ONGs que estão vindo aqui, elas podem também contribuir como um órgão gestor, amigos aqui da aldeia Maracanã ou da própria universidade, quer dizer, sendo um elo, até porque o investimento, já que tem que se colocar, o governo fala que poderia, vai abrir uma licitação em fevereiro, para que as empresas, a empresa, no caso, que vai administrar, ou vai a concessionária, ela vai reformar. E o governo municipal, o Eduardo Paes, e o governo do estado vão dar o destino. Mas não fala da sociedade, não fala dos amigos, não fala dos índios, não fala de ninguém. Essa é uma posição do governo entre federativos. O governo vendeu para outro terreno e o governo dá o destino. Não seria um contraponto, nesse momento, a sociedade civil e a própria opinião pública internacional que querem essa universidade? Eu vou dividir em dois momentos a reflexão. Uma do debate do paradigma e outra da questão operacional. Na questão do paradigma, o discurso só é avalizado com a prática. Nós tivemos a Rio mais 20 ou Rio menos 20 e ficou claramente registrado a indignação e, ao mesmo tempo, a resistência das comunidades tradicionais. E aí nós estamos falando dos povos indígenas, nós estamos falando, inclusive, dos pescadores artesanais que estão sofrendo um processo de extinção no estado do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando, inclusive, dos pescadores artesanais que estão sofrendo um processo de extinção no estado do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando, inclusive, dos pescadores artesanais que estão sofrendo um processo de extinção no estado do Rio de Janeiro. O debate da necessidade da mudança de paradigma, que foi colocada claramente na cúpula dos povos, se abre uma discussão da dívida ecológica que o estado tem para essas comunidades. E quando nós discutimos a dívida ecológica, ela é social. Porque, da mesma forma que a monocultura é perversa nas plantações dos agrotóxicos, a monocultura, pelos grandes empreendimentos que não considera a diversidade cultural, ela também faz parte de uma reflexão europeia de monocultura exógena às tradições do nosso país. Então, o que nós estamos discutindo também tem a ver com a própria nacionalidade e com a própria questão da autonomia, do poder, dos poderes públicos que não podem ser subordinados às transnacionais, que, obviamente, não diferem o que é valor do que é preço. Então, a discussão da aldeia Maracanã está dentro de uma discussão da sociobiodiversidade. E que, para nós, é do enriquecimento, sim, da cultura do Rio de Janeiro e do país como um todo. E que, para nós, é do enriquecimento, sim, da cultura do Rio de Janeiro e do país como um todo. No campo operativo, sem dúvida, é possível. Nós estamos escrevendo agora uma matéria que será publicada na Rádios, que nós colocamos claramente a necessidade de uma união das instituições de patrimônio histórico, das instituições acadêmicas e de pesquisa com as etnias locais, no sentido de ver as contribuições. Se houver essa rede de conversa, esse círculo de cultura, lembrando o Paulo Freire, certamente emergirá daí uma proposta muito mais consolidada, muito mais consistente e muito mais rica para o Rio de Janeiro e para o mundo. E aí eu acho que algumas instituições são imprescindíveis e por isso nós escrevemos, a exemplo da UFRJ, ao exemplo da Fundação Darcy Ribeiro e mesmo da Fundação Oswaldo Cruz. Então eu espero que os poderes públicos permitam que as instituições de pesquisa possam cumprir a sua missão institucional, que é exatamente garantir a sociobiodiversidade e o exemplo dos povos tradicionais originários é um exemplo emblemático nessa questão, por bem material e imaterial. Amém. 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 Amém.